Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas leituras sobre escrita Espero que vocês gostem dessa seleção Antes de eu continuar, já vou pedir para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E aproveite também para deixar o seu like Bom, vocês sabem que eu gosto de escrita criativa e por isso eu procuro ler sobre o assunto Para aprimorar a técnica e para escrever melhor no meu dia a dia Então eu vou mostrar para vocês alguns dos livros que eu já li Nem todos são sobre escrita criativa especificamente Mas eles me ajudam muito a escrever melhor, a entender melhor o processo criativo E o primeiro que eu vou mostrar para vocês é o Escrita Criativa, da ideia ao texto do Rubens Marchione Este livro é o que eu sempre uso como referência Porque ele é excelente e o autor compartilha desde o início desse processo da ideia Da inspiração, das referências, da importância da observação Passando pelo roteiro, o briefing, até o texto final E tem umas dicas também sobre frases clichês para se evitar É bem interessante o livro Aliás, este livro é o único que eu tenho com dedicatória Porque eu entrevistei o autor e eu tenho o vídeo gravado aqui Vou até deixar nos cards Vale a pena você assistir ao vídeo Eu gosto muito, muito do livro e foi, assim, um bate-papo muito interessante Com muitos insights, muitas ideias Eu super recomendo E o livro foi publicado pela editora Contexto Que é parceira do canal e eu recebo sempre os livros da editora Aliás, a maior parte dos livros de escrita é da Contexto Porque eles publicam muitos livros sobre o tema Então por isso que você vai ver bastante na seleção de hoje O próximo livro é Escrever com Criatividade Também publicado pela Contexto Este quem escreveu foi o Luciano Martins E a diferença do livro anterior é que ele tem um ponto de vista mais reflexivo Então ele conta algumas histórias Usa muitas referências de autores Faz uma analogia com o caos Então vale super a pena ler E não tem só teoria Aliás, é um livro não muito técnico É mais voltado mesmo para uma reflexão Sobre o que é Escrever com Criatividade E tem alguns exercícios Ele também fala sobre a importância de se pensar no leitor De se pensar para quem você vai escrever o seu texto E sobre, digamos assim, a magia da escrita Do processo da escrita O próximo livro também da Contexto é Guia da Escrita Do Steven Pinker Que é professor de psicologia em Harvard Este livro é o mais técnico de todos que eu vou mostrar hoje Mas também é muito bacana porque ele não é aquele livro chato Apesar de técnico, a linguagem dele é bem leve E a tradução é ótima Tem várias notas do tradutor Porque alguns termos não tem como a gente traduzir ao pé da letra Então ele explica isso trazendo para o contexto mesmo Em que o autor escreveu Para a gente compreender o que o autor quer nos passar Então eu gostei bastante este livro Ele é mais voltado assim para ciências cognitivas Para linguística Então para quem gosta mais dessa parte Vai se interessar muito Aliás, ele indica o livro para quem quer ser um crítico Jornalista, para quem quer escrever um blog Uma coluna de resenhas E profissionais que querem se livrar do Academiquez Burocratês Corporativez Ou seja, daquela linguagem muito rebuscada Cheia de termos que a gente não entende muito Muitos jargões Que acabam empobrecendo o texto Então um livro técnico com uma linguagem leve E muitos exemplos sobre a construção do texto A comunicação, a intenção da fala Então tem muitos exemplos aqui Eu gostei bastante do livro O próximo livro que eu vou indicar a vocês Também da Contexto É A Arte de Escrever Bem Da Dades Quariz e da Arleth Salvador Aliás, as duas autoras escrevem excelentes livros Sobre escrita, língua portuguesa, redação Então eu recomendo todos E sobre este livro já tem uma resenha no canal Vou deixar nos cards para você assistir E porque eu estou recomendando o livro Ele é voltado para jornalistas Para estudantes, principalmente Porque traz toda a técnica do texto jornalístico Mas se você quer escrever com criatividade no dia a dia Este livro é excelente Não é voltado para quem quer escrever ficção Mas se você escreve outros tipos de livros E quer uma linguagem clara, objetiva, simples Eu recomendo Porque elas trazem as técnicas As dicas O que é um texto jornalístico Gêneros Clichês para se evitar Vícios de linguagem Termos e escolhas Que a gente faz no texto Por exemplo Como escrever um número Uma porcentagem Qual é o critério que a gente utiliza Para escrever algumas expressões Palavras, enfim Aliás, eu acho que faz parte também Da escrita criativa Porque nem sempre a gente precisa escrever De uma forma diferente Rebuscada O simples, o básico Às vezes pode ser criativo também E por falar em texto jornalístico Eu vou recomendar a vocês O Manual do Futuro Redator Do Sérgio Calderaro Técnicas e Causos para quem quer se aventurar na profissão Este livro foi publicado pela Nova Tech E eu gostei do livro Porque ele também não tem aquela cara técnica Rebuscada e chata Aliás, tem até uma resenha É um vídeo mais antigo Vou deixar aqui também no card Para vocês assistirem Se quiser saber um pouco mais O interessante do livro É que o autor Ele compartilha a experiência dele O livro é voltado para profissionais Não só jornalistas Mas também para o profissional de letras Publicitário Ou seja, para quem trabalha numa redação Então ele compartilha as experiências técnicas Mas de uma forma Assim, como eu disse na própria resenha Como se ele estivesse, assim Conversando com a gente Sabe, quando puxa uma cadeira Toma um café Então tem uma linguagem Muito simples Muito objetiva Muito cativante E ele traz várias dicas Exercícios Criativos Fala também sobre a importância De se observar O que está ao nosso redor Ele traz exemplos também De algumas músicas Como muitas vezes A gente estranha Porque a gente não está entendendo a letra Mas a beleza da coisa está justamente Em brincar com as palavras Então é um excelente livro Para trazer essa coisa mais criativa Um pouco de arte Para os textos jornalísticos Principalmente Então recomendo bastante E já que estamos falando de escrita Eu gostaria muito de trazer Mais uma recomendação Tipo um extra Que é O Mundo da Escrita Um livro que eu acabei de resenhar Tem até vídeo É um vídeo anterior a este Eu recomendo porque O livro por si só Já é diferente Já tem uma perspectiva Bem diferente Do que a gente costuma Ler sobre literatura E estudar sobre Como a escrita se desenvolveu Desde a forma De se escrever De se lapidar No barro Nas placas de barro Até a literatura De ficção O jornal A escrita como uma forma De se posicionar Social e politicamente Faz do livro Uma excelente leitura Para a gente compreender A importância da escrita E como a literatura Revolucionou a civilização Então eu recomendo bastante O autor do livro Martin Puckner Que é professor de literatura Em Harvard Ele percorreu alguns lugares Onde aconteceu A história da escrita Ele compartilha As experiências dele no livro Então é como se também Estivesse conversando Com o leitor Vale super a pena ler E o livro foi publicado Pela Companhia das Letras Bom, espero que vocês Tenham gostado Das recomendações de hoje Se você já leu Alguns desses livros Deixe aqui nos comentários Se você tem outras Sugestões de leitura Também pode deixar aqui E até a próxima Tchau 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 Tchau